Rio Garotos Canal Chega CDs no Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Nos conhecemos crianças Vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava Mas a gente não se separava Amor pra vida inteira Você se distanciou de mim Depois do tempo eu nunca mais te vi Quanta saudade Agora o destino aproximou a gente Hoje tá tão linda, tá tão diferente Vida covarde Como é bom te ver Como é bom te encontrar A lembrança da memória Nunca vai se apagar Lembra que você Prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer Que tem outro em meu lugar Nos conhecemos crianças Vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava Mas a gente não se separava Amor pra vida inteira Você se distanciou de mim Depois do tempo eu nunca mais te vi Quanta saudade Agora o destino Agora o destino aproximou a gente Hoje tá tão linda, tá tão diferente Vida covarde Vida covarde Como é bom te ver Como é bom te encontrar A lembrança da memória Nunca vai se apagar Lembra que você Prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer Que tem outro em meu lugar Como é bom te encontrar Como é bom te encontrar Como é bom te encontrar A lembrança da memória Nunca vai se apagar Lembra que você Prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer Que tem outro em meu lugar Trio garotos O som que te balança Toca, sanfoneiro, não deixa o fone parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca, sanfoneiro, não deixa o fone parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão É bem a noite, fozinho, bem arrochado E eu suato com a minha nega no forró Tô avisando que aqui o sistema é bruto Toca no voo, covo com a mulherada E a galera já bem animada Toca na noite inteira, fozeira arrochada Não dou bobeira no forró, é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora, companheiro, cair nesse fosão Não dou bobeira no forró, é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora, companheiro, cair nesse fosão Toca, sanfoneiro, não deixa o fole parar Toca direitinho que o forró continua Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca, sanfoneiro, não deixa o fole parar Toca direitinho que o forró continua Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão É meia noite o forrozinho bem arrochado E eu sou a tua minha nega no forró Vou avisando que aqui o sistema é bruto É só no voo, covo com a mulherada E a galera já bem animada É só na noite inteira a forrozeira arrochada Não dou bobeira no forró, é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forrozão Não dou bobeira no forró, é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forrozão Toca sanfoneiro, não deixe o pole parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixe o pole parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo, sanfoneiro, tira a poeira do chão Trio garotos, o som que te balança É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá A rocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneiro até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá A rocha mano velha e bota a nega pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneira até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Roco do trio garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, teneis não se querer Cola seu corpo em mim e eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Roco do trio garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, teneis não se querer Cola seu corpo em mim e eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá A rocha mano vem, bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneira, até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá A rocha mano vem, bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneira, até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, querendo sem querer Cola seu cocô em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, querendo sem querer Cola seu cocô em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneira até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fole, sanfoneira até o dia clarear Mil garotos A oira ao São Dias, essa vai com os mãos pesada Que bebe tudo e não paga nada Fala não, Iris, deixa comigo Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos Que é mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Eu tenho três amigos Tudo sem vergonha Bebe tudo mesmo e não paga conta Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos Eu tenho três amigos Que é mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Eu tenho três amigos Tudo sem vergonha Bebe tudo mesmo e não paga conta Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Vou embora minha cachaça E o garotos Enranca a tampa e manda a boi vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr Enranca a tampa e manda a boi vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr Alô Texano Lima, aquele abraço Entre o garoto pra você Vamos junto Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavale e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavale e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada Enranca a tampa e manda a boi vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr Enranca a tampa e manda a boi vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr, arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr, arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr Chegou o fim de semana, começo desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada Chegou o fim de semana, começo desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada E arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr Arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda voe, vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Trio Garotos, o som que te balança Arrocha aqui essa impressão Vem com o Trio Garotos, sim, vai lá Quando eu chego no forró Eu não tô mole, não Faço a mina pro meio do salão Faço ela descer até o chão E vai aumentar minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja Eu grito com limão Ai que delícia Fico louco de desejo E aumenta a pressão E no final da noite Eu não vou embora, não Então... E pra aumentar minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja Sou pitu com limão Ai que delícia Fico louco de desejo E aumenta a pressão Oh, pressão E no final da noite Eu não vou embora, não Eu não vou embora, não Show, 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 show Oh, yeah Valeu Trio Garotos do Forró, tamo junto e misturar, mas tá, essa é sucesso, hein Trio Garotos Alô DJ, bota no doze aí com a mulher daqui dançar, hein É Trio Garotos ao vivo, irmão No volume doze Tô tirando onda com meu carro, rebaixado com minha mina do lado, só curtindo meu forró Gravão dezoito, rebentando os porta-malas, eu com minha galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro, rebaixado com minha mina do lado, só curtindo meu forró Gravão dezoito, rebentando os porta-malas, eu com minha galera, curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou, o frevo tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela, logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou, bora dançar Curti meu amor, bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Tô tirando onda com meu carro, rebaixado com minha mina do lado, só curtindo meu forró Gravão 18, reventando os porta-malas, eu com minha galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro, rebaixado com minha mina do lado, só curtindo meu forró Gravão 18, reventando os porta-malas, eu com minha galera, curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou, o frevo tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela, logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado e todo mundo chegou, bora dançar Curti meu amor, bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Bota no doze DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar, essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do Trio Garotos, solta o play Bota o CD do Trio Garotos Bora dançar, bora coxinha contra o Garotos ao vivo No volume dois A onda gente chega mulherada, chega junto Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolona até o chão A onda gente chega mulherada, chega junto Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolona até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem Vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá É dois pra cá Vem, vem Vem gatinha Rebolona e requifrana E balançando a bundinha Vem, vem Vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá É dois pra cá Vem, vem Vem gatinha Rebolona e requifrana E balançando a bundinha Aonde a gente chega mulherada Chega junto Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolona até o chão Aonde a gente chega mulherada Chega junto Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolona até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem Vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá É dois pra cá Vem, vem Vem gatinha Rebolona e requifrana E balançando a bundinha Vem, vem Vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá É dois pra cá Vem, vem Vem gatinha Rebolona e requifrana E balançando a bundinha Vem, vem Vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá É dois pra cá Vem, vem Vem gatinha Rebolando e requebrando e balançando uma bundinha Vem, vem, vem dançar Isso novo swing, cara, é no estralóia, é no estracar Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requebrando e balançando uma bundinha Rio, garotos Alô, meu tocantins, essa é pra vocês A outra em chonar Perdi o sono, pensando nela Tô no abandono, sofrendo por ela Esta saudade, parece que não passa Viver longe dela A vida não tem graça Preciso sair dessa, achar outro rumo Ainda gosto dela, isso eu assumo Fazer outros planos e pôr outros caminhos Ela do mundo dela e eu do meu mundo É que nós dois não rola mais nenhum assunto Ainda gosto dela e vou seguir sozinho Tive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Pede o sono, pensando nela Tô no abandono, sofrendo por ela Esta saudade Esta saudade Parece que não passa Viver longe dela Viver longe dela Viver longe dela A vida não tem graça Mas tenho medo de chorar Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Eu quero paz pro coração Eu quero paz pro coração Brasil Esse pra vocês hein Tamo chegando Eu gosto da vaquejada Essa é minha paixão É pegado bom e eu sou sempre campeão Eu roubo boi na faixa Eu roubo boi na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste E é festa de brilhão Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Até as mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Até as mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego Eu Eu gosto da vaquejada Essa é minha paixão Na pegada do boi Eu sou sempre campeão Eu roubo dois na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste E é feça de pião Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Até as mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego Eu Meu neto turbinado, sorrida mulherada, sou o peivo do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas, mas não me apego, não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser, eu toco todas que venham, eu pego todos e chego reio Se não quer mais, me diz, sigo outra pessoa, que bom é o nosso amor Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei, tô pedindo a sua volta Bati na porta, gritei seu nome, por que não responde? Se não quer mais, me diz, se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se não quer mais, me diz, se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, que bom é o nosso amor E pra cantar com o Trio Garotos, ele, Tiago Jonathan, chega mais TJ Já comigo o Trio Garotos, estamos juntos Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei, vou pedindo a sua volta Bati na porta, gritei seu nome, por que não responde? Se não quer mais, me diz, se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, que morreu o nosso amor Se não quer mais, me diz, se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, que morreu o nosso amor Que morreu o nosso amor Que morreu o nosso amor Nosso amor E o Garotos Opo suado é o conjetor de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar O corpo suado é o conjetor de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela, louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela, louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Posso sofrer, mas não me largo de você Não vai dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher E sabe o que quer e me faz arrepiar Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher E sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada, me chama atenção Eu morro por ela, louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Gata sarada, me chama atenção Eu morro por ela, louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo e tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer, meu amor Tô de malas prontas, eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo e tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer Meu amor, tô de malas prontas, eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E o garoto Alô, Claudinho do Moleques do Baile Aquele abraço, tamo junto, irmão Oh, linda Quantos anos você tem Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aprovar nosso compromisso Oh, linda Sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Nos corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Nos corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Oh, linda Quantos anos você tem Sei que você não é de maior Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aprovar nosso compromisso Oh, linda Sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Nos corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Tem muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti